E nós também teremos agora um batismo, o batismo do Benjamin. E quero então chamar aqui à frente o Benjamin e também os seus pais, o Jefferson e a Kesley, para que a gente proceda ao batismo. Quero convidar o presbítero Marcos para nos ajudar aqui. Por favor, Marcos. Muito bonito mesmo. Pulou a rede escola bíblica, olho combinando com a cor da camisa do pai. Vou te falar, isso aqui é galã, não é? A gente louvou muito a Deus por esse momento. É muito bom vê-los aqui apresentando o Benjamin para o batismo. Estou pronunciando certo? É isso mesmo? Benjamin? É isso? Ok. E agora tem que perguntar as pronúncias. Muitos bebês com nomes parecidos e pronúncias diferentes aqui. Mas eu quero só colocar para vocês isso. Esse ato de trazerem o Benjamin aqui à frente, ele equivale a evocar aquela promessa de Deus em Gênesis capítulo 17. Lá em Gênesis 17, 7, nós encontramos o seguinte. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então essa é a bênção de Deus nessa aliança. E quando nós olhamos para o mesmo capítulo, Gênesis 17, de 10 a 14, nós entendemos ali que Deus estabeleceu que todas as crianças deviam ser apresentadas a Ele e deveriam receber o sinal que naquela época era o sinal da circuncisão. O próprio Senhor Jesus Cristo recebeu a circuncisão, Ele passou por esse sinal, está lá em Lucas 2, 21 a 23. Mas tempos depois, quando se tornou adulto, Ele recebeu o batismo. E a gente lê sobre isso em Lucas 3. Mas o interessante é que depois de ressuscitar, antes de subir ao céu, Jesus estabeleceu o seguinte, Ele instituiu o batismo como um sacramento que iria substituir a circuncisão. E daí Ele deu a instrução aos seus discípulos, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E é nesse sentido que a gente entende que no Novo Testamento, essa aliança de Deus com os nossos filhos continua válida. Quando Pedro foi pregar o sermão de Pentecostes, lá em Atos 2, 39, ele disse assim, Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos. Olha que palavra preciosa. Além disso, em Atos 16, a gente tem um momento tão interessante da história da igreja. Isso mesmo, é isso mesmo. E o que a gente percebe lá, é que depois do carcereiro de Filipos e da sua casa receberem Cristo, todos foram batizados, o que não exclui as crianças, então, naquele momento. E quando Paulo fala aos corintios, 1 Coríntios 7, 14, ele diz que os filhos dos crentes são chamados de santos. Ou seja, os nossos filhos são separados para Deus. Então tudo isso atualiza Josué, capítulo 24, quando diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma vez que vocês estão dispostos a batizar o Benjamin, eu quero fazer algumas perguntas a vocês. E primeira pergunta, vocês prometem educar o seu filho, o Benjamin, na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é ensinada nas Sagradas Escrituras? Amém. Vocês também prometem conduzi-lo pelos caminhos santos do Evangelho, servir de exemplo de vida com Deus, fazer todos os esforços para afastá-lo de más companhias e maus exemplos, ensinar a ele a Bíblia, trazê-lo à igreja regularmente, ensiná-lo a adorar a Deus com reverência e a amar os membros da igreja como irmãos? Amém. Vocês prometem orar com ele e por ele, investir na educação dele, não apenas para que ele obtenha graduação acadêmica, mas especialmente para que ele possa ler e amar as Escrituras e criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Amém. Deus prometeu ao seu povo ser o seu Deus e também o Deus da sua descendência e usar de misericórdia até mil gerações com aqueles que o amam, com aqueles que guardam os seus preceitos. Que essas promessas que vocês terminaram de fazer sejam para vocês um motivo de consolação e, ao mesmo tempo, incentivo para orar por seu filho, para pedir a Deus a graça necessária para que vocês possam caminhar com Deus e cumprir, então, esses deveres que acabam de reconhecer. Nós vamos, então, batizar o Benjamin. Antes, teremos uma palavra de oração com o presbítero Marcos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, este momento precioso na vida do Jefferson, da Kesley e também, Senhor, do pequeno Benjamin, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que esse compromisso firmado aqui pelos seus pais seja também confirmado no coraçãozinho do Benjamin pelo teu Santo Espírito, ó Deus, e que ele possa crescer, ó Deus, vivendo e valorizando a fé dos seus pais, ó Pai, e que ele possa ser guardado pelo Senhor a todo momento. Obrigado por este momento. Abençoe essa família em nome de Jesus. Amém, Senhor. Benjamin, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa, confirma, ó Deus, esse momento na vida do Benjamin, ser com ele no seu crescimento, no seu desenvolvimento físico, mental, emocional, também espiritual, ser com seus pais, abençoa esta família, e muito obrigado, ó Deus, por esse momento em que nós recebemos o Benjamin no seio da tua igreja e para a glória do teu nome. no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu quero convidar a todos aqueles que estão felizes com a chegada do Benjamin aqui, agora como membro, a partir de hoje ele já é membro não comungante da nossa igreja, todos aqueles que estão felizes por esse momento e que estão acolhendo de todo o coração o Benjamin, que se coloquem de pé nesse instante. vejam a alegria que a gente tem com a chegada do Benjamin, que Deus possa abençoar vocês, abençoar ricamente a vida dele aqui também, na vida de vocês e no nosso meio. Que Deus abençoe. Todos podem assentar-se. Parabéns aí também aos familiares, né? Os familiares presentes aí, que Deus abençoe os avós, a família toda, muito bom esse instante. Graças a Deus. Amém.